Música Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar E eu vivo pra consertar Na boiada já fui, foi Mas um dia me montei Não por um motivo Eu venho lá do sertão Porém, por necessidade Do dono de uma boiada A chuva que eu morreu Boiadeiro, muito tempo Passo firme, braço forte Muito gado, muita gente Pela vida segura Seguia como no sonho Que boiadeiro Que boiadeiro Porque cada gente mata Tão de ferro, engorda e mata Mas com jeito diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não tanto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou ganhar no outro lugar Na boiada já fui, foi Boiadeiro, já fui rei Não por mim, nem por ninguém Não por mim, nem por ninguém Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Se inscreva no canal.